Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Sou a professora Simone, professora de História, certo? Estou para acompanhar vocês hoje em mais uma aula do Eixo Peritório. Essa é uma aula para o estágio 5. E a gente vai falar de como o Brasil deixou de ser uma monarquia e se transformou numa república. Nessa aula, eu vou abordar com vocês alguns temas bastante marcantes da nossa história e que ajudam a gente a entender um pouco do nosso contexto político na atualidade. A gente vai falar como o Estado brasileiro se consolidou após a independência. Tivemos um momento em que nos tornamos um império e esse império foi dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Foi uma época marcada de muitas revoltas sociais e essas revoltas sociais acabaram levando o Brasil a se tornar uma república. Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver que essa vontade de ser uma república é desde os tempos coloniais e as revoltas que já aconteciam naquele período. Então, não foi muito uma novidade. Já havia no anseio dos brasileiros essa vontade, principalmente da elite política do país, em transformar o Brasil numa república. Mas tudo começou com a nossa independência. O Brasil proclamou sua independência em 7 de setembro de 1822. Foi o único país das Américas a se tornar uma monarquia, regime político que durou 67 anos. Romper com a colonização portuguesa exigiu a união de vários setores da elite brasileira, além de exigir muitas mudanças econômicas, tecnológicas e culturais. Tivemos dois imperadores em um período que é chamado de regencial. Porque um desses imperadores, na nossa história, assumiu o trono do Brasil aos 5 anos de idade. E ele não tinha condições de governo. Então, por isso, tivemos alguns regentes até que o segundo imperador do Brasil atingisse a maioridade. E é sobre essa história que a gente vai falar agora, desse Brasil pós-independência. Para o Estado brasileiro se consolidar, se transformar numa nação, foi preciso alguns marcos. A princípio, eu quero que vocês observem bem esse quadro, que é chamado Independência ou Morte, do paraibano Pedro Américo. É um artista daquele tempo. E que, para homenagear a independência do Brasil, em 1888, fez essa pintura, celebrando o grito do Ipiranga. Quando o D. Pedro, que depois se tornou o primeiro, proclamou a nossa independência. Observe que a independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822. Mas esse quadro, celebrando esse fato e esse evento da nossa história, só foi feito em 1888. Observe que na imagem dá a impressão de que está havendo o quê? Uma luta, uma batalha para essa conquista. Mas não houve nenhuma luta armada na nossa independência. Foram vários acordos políticos entre a coroa portuguesa e a coroa brasileira, na figura do regente, que na época era D. Pedro. E depois ele vai se tornar D. Pedro I, quanto da proclamação da independência brasileira. E vai ser o primeiro imperador do Brasil. Não houve participação, como vocês estão vendo aqui, de populares. Foi a comitiva de D. Pedro, saindo da cidade de Santos, indo para o Rio de Janeiro. D. Pedro, ao passar pelo riacho do Ipiranga, ele recebe uma carta avisando-o que havia a necessidade de proclamar a independência do Brasil, feito o que ele faz às margens do Rio Ipiranga. Então, após a nossa independência, D. Pedro foi aclamado imperador do Brasil no dia 12 de outubro de 1822. E recebeu nessa data, então, o título de D. Pedro I. A partir daí, começa esse período que a gente chama de primeiro reinado. Que foi um pouquinho curto, né? Porque ele começa em 1831. Perdão. Primeiro reinado, ele durou até 1831. Ele começa em 1822 e vai até 1831. Quando o D. Pedro I deixa o Brasil para assumir o trono de Portugal como D. Pedro IV. Nesse momento que o Brasil se tornou independente e o D. Pedro I passou a governar o Brasil, foi que surgiu, então, esse regime político chamado de monarquia. Nesse caso, um governo baseado no exercício do poder por um monarca, um imperador. é o caso aí do D. Pedro I. E para que D. Pedro governasse o Brasil, era preciso organizar as leis. As leis que o Brasil seguia até a data da sua independência eram as leis de Portugal. Agora, como uma nação livre, independente, o Brasil precisava criar as suas próprias leis. Aqui, nesse lado, eu tenho um quadro, uma pintura que retrata esse momento da coroação do D. Pedro I como imperador do Brasil. Como vocês podem ver aí na imagem, é uma cerimônia cheia de culpas, cheia de circunstâncias, uma cerimônia só para a elite política e militar do Brasil naquele momento. Esse momento do Império Brasileiro, como eu falei para vocês, ele é dividido em três fases. O primeiro reinado, que é o governo do D. Pedro I. O período das regências, porque o D. Pedro abdica, renuncia ao trono do Brasil em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que depois vai ser chamado de D. Pedro II, que só vai realmente assumir o governo do Brasil em 1840. E nesse intervalo de tempo aqui, regentes, pessoas da confiança do D. Pedro I, passaram a governar o Brasil até que o D. Pedro II atingisse a maioridade. Então, nesse primeiro momento em que o Brasil estava nascendo como um país, foi preciso criar essas leis que eu estou falando para vocês, de como esse país seria conduzido. e quem conduziria esse Brasil como governante é o senhor aqui, D. Pedro I. Nesse momento, foi preciso estabelecer que o governo seria uma monarquia que seria hereditária. O poder político passaria aí de pai para filho. Seria também uma monarquia constitucional e representativa. Veja o professor Issu, confundiu a cabeça o que isso significa. significa que alguns cargos como de senadores, deputados e vereadores seriam eleitos. Essas pessoas que assumiriam esse cargo seriam eleitos. E essas eleições tinham algumas regras. Não era qualquer pessoa que podia votar. Porque o voto era oticensitário. Isso significa dizer que para votar no Brasil dessa época era necessário ter uma certa renda pessoal para ser eleito. precisava ter posses de terra, posses de escravo e posses financeiras. Se isso não era considerado aí apto a participar dessas eleições. Somente os homens livres e maiores de 25 anos que fossem alfabetizados é que podiam participar desse processo eleitoral. Se além dessas características tivesse também as condições financeiras que a gente estava falando anteriormente. e ó diferente de hoje o voto era oral e descoberto ou seja todo mundo sabia que todo mundo estava votando e isso gerava muita confusão muito conflito. O Brasil foi dividido em províncias a província da Bahia a província do Pernambuco a província de São Paulo a província do Rio de Janeiro e cada província dessa era governada por um presidente que era nomeado pelo imperador a religião cristã católica se tornou a religião oficial no Brasil porque era religião do imperador então portanto todos os brasileiros tinham que seguir essa religião não havia liberdade de culto aqui nem liberdade para se ter qualquer fé só podia ter a fé católica e os poderes foram divididos em executivo que é o poder exercido pelo imperador e pelos ministros que tinham a função de cumprir as leis de fazer as leis serem executadas o poder legislativo que era exercido pelos deputados pelos senadores e o poder desses deputados e desses senadores era de criar as leis seguidos do poder judiciário que era exercido e até hoje esse poder é exercido por juízes que são responsáveis por fiscalizar e fazer cumprir as leis e um poder chamado de moderador que só podia ser exercido pelo imperador esse poder moderador dava ao Dom Pedro I poderes sobre os outros poderes ele podia interferir no poder executivo no poder legislativo e no poder judiciário porque ele era o senhor absoluto do Brasil então ele mandava em todas as coisas aqui tem alguns episódios marcantes do governo de Dom Pedro I o primeiro fato marcante é que foi ele que proponou a independência do Brasil a partir daí escreveu as nossas leis a primeira lei a primeira constituição foi chamada de constituição da mandioca e não dava tantos poderes assim ao Dom Pedro I como ele queria por isso ele instituiu o poder moderador e modificou aí essa constituição da mandioca não é houveram vários conflitos em função desse autoritarismo do Dom Pedro I certo essas revoltas e essas insatisfações em 1831 fez com que o Dom Pedro I então renunciasse ao trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara que quando foi coroado imperador do Brasil recebeu o título de Dom Pedro II e o filho dele Pedro de Alcântara tinha apenas cinco anos de idade não tinha condição de uma criança dessa idade governar o Brasil não é isso? então quem assume o nosso governo são chamados regentes o período regencial ele começa logo em seguida da saída do Dom Pedro I do Brasil quem eram os regentes era a camada dominante que participou ativamente desse processo de abdicação aí de Dom Pedro certo e haviam dois grupos os chamados liberais moderados que defendiam a ordem social e jurídica tudo aquilo que foi estabelecido na constituição e os chamados liberais exaltados ou farroupilhas que defendiam que o Brasil fosse federalizado cada província tivesse autonomia tivesse independência e as liberdades individuais dos brasileiros fossem garantidas tinham também um grupo dos chamados restauradores eram os que queriam que Dom Pedro I continuasse imperador do Brasil porque não sei se vocês sabem mas o Dom Pedro I ele tem até hoje o título de defensor perpétuo do Brasil mesmo já morro que depois de tanto tempo dessa história o Dom Pedro I ainda é o nosso defensor perpétuo então os restauradores lutavam para que o Dom Pedro I voltasse a ser imperador do Brasil esse grupo desapareceu quando o Dom Pedro I faleceu em 1834 então esses grupos políticos passaram a disputar as influências no comando do Brasil até que essa criança aqui que é o Pedro de Alcântara que vai se tornar o Dom Pedro II completasse a maioridade durante esse período regencial algumas coisas são marcantes principalmente as revoltas é uma época marcada com muitas revoltas de contestação revoltas essas que colocam em evidência os problemas que esse imperador Dom Pedro II vai adquirir quando assumir o governo do Brasil houveram quatro regências uma chamada regência trina provisória um governo de três uma chamada trina permanente o Brasil era governado por três cabeças vamos dizer assim mas com o ato adicional de 1834 essa ideia de governo triplo foi extinta e passou a existir uma regência una e nessa regência una criou-se as assembleias legislativas das províncias lembra o desejo lá dos moderados exaltados perdão pois é as províncias passaram a ter mais autonomia autonomia para criar suas próprias leis estabelecer seus preços fazer o seu comércio e esse ato adicional de 1854 suspendeu o poder moderador aquele poder que dava plenos direitos ao imperador de interferir em todas as outras formas de poder que existiam no Brasil naquela época as revoltas questionavam essa autoridade que era praticada por isso essa época é marcada por questões sociais a questão social mais evidente aqui era da escravidão certo dentro desses movimentos dessas revoltas regenciais eu trouxe para vocês em destaque a revolta dos malês que aconteceu na cidade do Salvador em 1835 e é considerada uma das maiores rebeliões de escravos da América Latina vou rodar esse vídeo para vocês entenderem um pouco mais do que foi a revolta dos malês revolta dos malês a revolução negra da Bahia a revolta foi um levante de negros escravizados de maioria muçulmana na cidade de Salvador capital da Bahia que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835 foi o levante de maior relevância da então província da Bahia quem eram os malês os malês eram negros de origem islâmica o termo malê tem origem na palavra imalê que significa muçulmano na língua yorubá apenas negros africanos tomaram parte na revolta já os nascidos no Brasil não cooperaram a revolta contou com cerca de 600 pessoas a identidade étnica e religiosa desempenhou um papel importante na criação do movimento também chamados de nagôs muitos desses africanos eram alfabetizados na escrita árabe a revolta foi marcada para o mês sagrado do ramadã mês em que os muçulmanos fazem jejum os nagôs que viviam em salvador e participaram da revolta eram em sua maioria da região sudoeste da nigéria e da parte leste de benin eles viviam em diversos reinos como oió queto egbá e agbá entre outros sobre a liderança de oió na década de 1830 uma série de guerras começou instituindo uma desintegração dessa federação essas lutas e desentendimento entre os impérios e suas lideranças transformaram milhares de pessoas que viviam na região em prisioneiros que eram vendidos como escravos aos traficantes do litoral e a maioria deles eram exportados para a bahia chegando a salvador o levante teve grande ressonância na década de 1830 quando salvador contava com cerca de 65.500 habitantes dos quais 40% eram escravos na época negros mestiços e afros descendentes representavam 78% da população enquanto os brancos não passavam de 22% entre a população escrava 63% era nascida na África a liderança Malê também era composta por mulheres sendo Luísa Maim uma das figuras mais emblemáticas da nossa história que apesar de não ter registros escritos é muito citada nos contos orais de salvador a jovem teria sido uma africana alforreada que trabalhava como quituteira e teve participação essencial na articulação do movimento o levante não foi bem sucedido porém a longo prazo ajudou a enfraquecer o sistema escravocrata presente no país e a fortalecer a visão de que os negros africanos nascidos no Brasil ou descendentes estavam insatisfeitos com as condições de vidas que tinham de um jeito ou de outro a resistência era parte do dia a dia na luta para conquistar a liberdade então é isso aí a revolta dos malês como eu disse a você no início do vídeo que é uma das maiores rebeliões escravas da América ela tinha como objetivo sim libertar esses escravizados principalmente os que seguiam a religião do Senhor é uma revolta que além de ser uma rebelião de escravizados é também uma rebelião que tem uma característica religiosa muito forte e assim como todas as outras revoltas que aconteceram nesse período é fruto dessa insatisfação desse autoritarismo que o governo central tinha sobre a vida dessas pessoas a cabanagem a sabinada e a balaiada são revoltas que tem essa característica de ter a participação popular diferente lá do episódio da proclamação da república no 7 de setembro que não teve a participação do povo essas revoltas do período regencial tiveram e refletia esse descontentamento principalmente também no caso aqui da revolta dos malês com a escravidão a escravização chegou um momento de que não não atendia a todos aqueles que viviam no Brasil até porque como vocês viram no vídeo a população escravizada ela chegava a ser maior do que a população livre então por esse motivo essas revoltas essas rebeliões acabaram fazendo com que esse período regencial terminasse para esse período regencial terminar foi preciso um golpe um golpe da maioridade lembra do dão pedro filho do pedro do dão pedro primeiro pois é ele só tinha cinco anos quando o pedro primeiro foi embora do brasil né e não tinha condições de assumir o trono ele só tinha cinco anos então quando ele completou 14 anos de idade os próximos a ele que estavam na liderança das decisões políticas do brasil deram né esse golpe proclamando a maioridade do príncipe do brasil né e transformando ele então no dão pedro segundo o segundo reinado iniciou no dia 23 de julho de 1840 e foi o governo do nosso pedro segundo aqui ele com 4 anos de idade aqui ele com 14 anos assumindo a presidência do brasil e aqui ele já mais velho né enquanto imperador então esse momento quando ele completa 14 anos e que é proclamado imperador é chamado na nossa história de golpe da maioridade esse golpe ele foi dado muito pra acalmar essas revoltas porque uma revolta por exemplo como a farroupilha chegou inclusive a separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina do território brasileiro né se tornar uma república república rio-grandense diferente dos outros estados brasileiros então havia uma emergência de fragmentação do território brasileiro por conta daquelas revoltas e o golpe da maioridade conseguiu manter então até aquele momento o território brasileiro o mundo então Pedro II era interessado por ciência por estudos diversos por tudo que era moderno na sua época né após algumas visitas que ele fez aos Estados Unidos e às feiras de tecnologia que existiam né de invenções ele traz para o Brasil eventos como o telefone né e luz elétrica e outras coisas que estavam chegando no mundo naquele século XIX em que ele era então o imperador do Brasil aqui está um evento né um mapa que mostra os principais acontecimentos do segundo reinado então o primeiro passo foi esse o golpe da maioridade ele assume o governo brasileiro aos 14 anos para conter e acalmar esses revoltosos né o café passou a ser o principal produto econômico do Brasil graças a produção do café as estradas de ferro né ou seja as linhas de trem vão passar pelo Brasil os correios vão chegar até nós é a época do surgimento do banco do Brasil e outras tantas inovações industriais que vão chegar inclusive aquele que era mais entusiasmado nesse processo que era o Barão de Mauá tem até um filme muito bacana que conta a história dele de todo esse processo de desenvolvimento do Brasil no segundo reinado mas a escravização de pessoas africanas e seus descendentes no Brasil ainda era um grande cabra e nessa época do governo do Pedro II vai começar a se falar de abolição vai surgir um movimento importantíssimo para poder escravização de escravização no Brasil que é o movimento abolicionista e quatro leis vão ser criadas ao longo do segundo reinado pensando a libertação dos escravizados dentre elas eu vou destacar a lei do ventre livre e a própria lei áurea a lei do ventre livre determinava que a partir do estabelecimento dessa lei nenhuma criança nasceria mais escravizada no Brasil porque o que que acontecia aqui se a mãe fosse escrava o ventre ou seja o útero dela também era escravo e o seu filho nasceria escravo com a lei do ventre livre a partir então daquele momento não existiria mais crianças escravizadas a realidade é que não tinha para onde essas crianças irem e os senhores de escravo ficavam na tutela dessas crianças até elas completarem 18 anos e por fim veio a lei áurea 13 de maio de 1888 que não foi assinada pelo Dom Pedro II foi assinada pela filha dele a princesa Isabel que estava como regente do Brasil e durante muito tempo se colocou ela como uma heroína aquela que libertou os escravizados mas ela não é uma heroína ela foi forçada a assinar essa lei por conta da muita pressão que existia no período para que a escravização de pessoas terminasse um outro episódio marcante do segundo reinado é a guerra do Paraguai um conflito entre Brasil Argentina e Uruguai que coloca esses três países numa aliança contra o Paraguai e o resultado está aí 50 mil mortos mas o exército brasileiro sai fortalecido só que o imperador não dava muita bola para o pessoal do exército e a abolição da escravatura mas esse desprezo que os militares do exército brasileiro receberam principalmente após a guerra do Paraguai mesmo tendo saído vitoriosos são dois elementos que vão assinalar o fim do império brasileiro e essa insatisfação dos militares e a insatisfação dos produtores de café principalmente com a abolição da escravidão fez com que a monarquia no Brasil terminasse e começasse um novo capítulo na nossa história que é a república a crise do império foi o resultado das transformações ocorridas nos setores da economia da nossa sociedade e por uma série de questões que desembocaram na proclamação da república aqui nessa aula eu destaquei dois a abolição da escravidão e a guerra do Paraguai o regime monárquico estava acabando os ventos republicanos já sopravam no horizonte como eu comecei a aula falando para vocês esse era um desejo antigo dos brasileiros desde as revoltas dos tempos coloniais se falava de proclamação da república algo que só foi concretizado em 15 de novembro de 1889 cientes desses problemas que o Brasil enfrentava principalmente no governo do Dom Pedro II os republicanos viram-se obrigados a apelar para as forças armadas e o Marechal Deodoro da Fonseca liderando o exército brasileiro então proclama a república no dia 15 de novembro e o Dom Pedro II vai ser deposto do trono brasileiro e toda a sua família vai ser expulsa do Brasil eles vão pedir asilo na Europa e ficam lá até a sua morte assim como a independência tem uma pintura para homenagear a independência do Brasil e que foi feita depois anos depois da proclamação da independência a república brasileira também e observe aqui não há participação do povo nessa pintura desse quadro que representa a proclamação da república ele foi feita em 1893 pelo Benedito Calisto ele faz parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo e observem que nesse quadro ele parece uma parada militar os generais aqui o alto escalão passando a tropa em revista então não teve novamente nesse processo político da nossa história a participação do povo e isso é muito marcante e é por isso que eu deixo para vocês uma sugestão de agilidade porque a nossa república então foi proponada e aí começa uma outra história do Brasil que não dá para a gente falar nessa aula mas um dos maiores fatores que marcou a queda da monarquia foi a abolição da escravidão e que tal vocês conhecerem um pouco mais sobre o movimento abolicionista e a força que esse movimento teve conversa um pouco com seu professor e com sua professora sobre esse assunto tá bom bons estudos e até a próxima aula a próxima aula